Agora, já que você falou de look, tem uma pessoa que tá chamando atenção pelos seus looks. É a Diva? A Diva. É It Girl? Ela que está lançando tendência no mercado de pijamas brasileiros. Acho que eu vou comprar um pra mim, viu? Você tem essa foto aí, Lec? Com o bolerinho da Chiquitita ainda. O Léo botou essa foto na Lagras 14? Da Chiquinha, quer dizer. Bota, vê se você acha essa foto aí que eu quero falar dela. Por quê? A nossa Diva, a It Girl do momento. A lançadora de moda e tendência brasileira, a Raquel Brito. Mas a Raquel entregou mais look ontem do que as bonitonas, tá? Entregou mais look? É, entregou mesmo. Ela tava com o croco de ontem. Bota aqui no nosso telão maravilhoso. Olha lá. E detalhe, você consegue enxergar essa... Isso aí, ó. Meu beijo vai te viciar. Meu beijo vai te viciar. Hoje o Tiago Sodré e Beyoncé Destruidor estavam aqui na nossa live, maravilhosa. E Beyoncé reparou no seguinte. Deixa eu trazer o microfone aqui, ó. Ele falou, olha a tendência. Isso é tendência no mercado de pijamas. O pijama mais curtinho, certo? Bolerinho, bolero. Como é que é o nome disso aqui, Mônica? Bolero. Você que é uma pessoa antenada na moda. Bolero, que é aquele casaquinho mais curtinho que nem a Chiquinha usava, sabe? No Chaves. Não parece? Olha que bonitinho, gente, de tricô. Tava frio. Ainda bem que ela tinha o pijama cropped dela. Ó, que linda. Mas eu vou te falar, cara, o povo pega no pé da Raquel. A Raquel é gente boa. Eu não sei. Mas a Raquel é fofo. Eu não sei. Não, eu acho ela maravilhosa. Eu acho, sabe o que eu acho? O povo detesta a garota. A garota é gente boa, pô. Não, cara, ela é autêntica. Ela é engraçada. É melhor ser assim do que passar batida. A Babi foi dormir como ontem, sabe? A Babi, a ex-Paniquete? Não tenho a menor ideia como. Nem eu, mas tá aí, ó. A gente tá falando de quem? Da It Girl do momento. Verdade. Aí. Ela faz isso de propósito. Ela faz, pra chamar a nossa atenção. Ela pegou o pijama dela de quando ela tinha 12 anos e levou pra fazenda, só pra virar assunto. Você acha que ela não tem dinheiro pra comprar uma comida, uma roupa de grife? Não tem. Hoje? Hoje em dia a Raquel Brito tá estourada. Ela esquece. Ela não liga. Aí outra tá estourada. Mas ela não liga. E aí eu acho que isso é legal. Se você chegar na casa dela, é muito mais fácil você encontrar ela assim, não é? Tá aí, ó. Entrou pra jogar. Essa foto já virou ali. Eu não sei se ela entrou pra jogar, mas pra lançar a tendência, ela já está lançando. Mas olha, na dinâmica ontem, tá? As bonitonas lá, que são conhecidas, né? Por baniquete, piriri, pororó. Tava com roupa mais simples e ela no lookinho. Ela foi com um croppedzinho preto, barriguinha de fora. Toda tendência, a Shein, sabe? E falou... E detalhe, ela já começou as conversas de voto, tá? Ela tava falando de voto com a Suelen. Suelen que tem personalidade fortíssima. Será que vai ter uma organizagem entre elas? Por enquanto, elas estão amigas. Me parece. Pode ser aquelas amigas e rivais, daqui a pouco. Pode ser melhores amigas. Vamos ver. Tchau, tchau. Obrigado.